Oi, você que está aqui no site do Coletivação para saber mais sobre o workshop de Management 3.0. Eu sou a Mayra, sou idealizadora do Coletivação, Enterprise Coach, Linha Geo Coach. Eu sou facilitadora e trainer de diversas técnicas e práticas linhagens. O Management 3.0 foi criado pelo Yuga Ampelo e ele traz que as organizações, elas são baseadas na teoria da complexidade. Então, são sistemas adaptativos complexos. E ao colocar em prática as seis visões do Management 3.0, você vai ter uma organização que se adapta o mais rápido possível às situações. Quais são essas seis visões? Energizar as pessoas, empoderar os times, alinhar as restrições, desenvolver as competências, escalar a estrutura e melhorar tudo. Apoiada de diversas práticas, técnicas e jogos, qualquer pessoa dentro da organização pode ver esse sistema se adaptar o mais rápido possível. E isso é agilidade. Quando a gente coloca o mindset do Management 3.0, nós vamos ter uma organização ágil. Nós vamos ter o Lean, criatividade, melhoria contínua, tudo sendo colocado em prática. Porque é trazer para dentro da organização uma gestão horizontal. No Management 3.0, você vai praticar e conhecer toda essa base do Management 3.0 e junto aprender sobre estruturas libertadoras. Estruturas libertadoras são estruturas que libertam. Ela vai ajudar você a liderar essa transformação dentro da sua organização, do seu time. Fazendo com que as pessoas tenham uma participação ativa nos encontros, nas cerimônias. E nós utilizamos as estruturas libertadoras durante o workshop do Management 3.0 para as pessoas absorverem mais, fixar mais o conhecimento. O Management 3.0 é uma gestão horizontal. É um mindset, onde vai fazer com que qualquer pessoa dentro da organização, como práticas, jogos e técnicas, ferramentas, consigam ver esse sistema da organização. Management 3.0 é gerenciar o sistema e não as pessoas. E ter um melhor gerenciamento com menos gerentes. Para quem que se destina esse workshop? Para qualquer pessoa que está atuando ali dentro da organização. Para pessoas com papel de liderança, que pode vir a ressignificar a forma como você atua com o seu time. Para pessoas que atuam na transformação de uma organização, como Scrum Master, Agile Coats, Product Owner, Product Manager. Pessoas consultoras que vêm ajudando as organizações a se transformarem. Também pessoas que trabalham com empreendedorismo, que podem empreender dentro da sua organização e já iniciar a sua organização com uma gestão diferenciada. Esse workshop vai servir para você, que não está contente ou não está feliz da forma como está sendo atuado hoje na sua organização. E a mudança começa com você, levando isso para dentro da sua organização. Nós, do Coletiva Ação, nós primamos para uma experiência única de aprendizado. Então, todo o processo, ele se inicia quando você se inscreve. A partir desse momento, você tem acesso a um portal. Durante seis meses, você vai ter acesso a todo o material preparatório, que já tem atividades para você realizar antes do workshop e levar para o workshop já uma prática ali. E já chegar com conhecimento prévio. Também, nós, todos os materiais, as gravações vão ser disponibilizadas para você ver, rever e aprender cada vez mais. O material utilizado durante o workshop, a apresentação, o board ali e até os templates, você vai ter acesso a tudo. E a POS tem o material, onde você baixa e aumentando o seu toolbox, com as ferramentas, os jogos, as técnicas e as práticas. Livros, artigos que vão adentrar nessa sua jornada de aprendizado. Aqui começa o seu primeiro passo, mas os próximos a gente já te dá o caminho. Esse é um dos nossos diferenciais. E também, a gente tem ferramentas, nós vamos estar ali com ferramentas online, o Remo, Conference e também o Miro, que vão nos apoiar durante todo o processo colaborativo e interativo. Porque nós trabalhamos com o método 70-20-10. 10% do aprendizado, ele está na exposição. Mas 90% está na interação das pessoas, na troca de conhecimento, as pessoas compartilhando como elas fazem, o que elas fazem. Venha com a gente e faça com que a sua organização inicie uma transformação, com foco nas pessoas, no ser humano. Esse é o diferencial da nossa era. São as pessoas, o conhecimento, a interação e a colaboração, gerando inovação. É isso que você vai levar para dentro da sua organização. E se diferencie no mercado com o Management 3.0. Aproveite o momento. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Se inscreva agora e se diferencie. Aumente a sua empregabilidade. E esse workshop, ele faz parte da trilha de formação da Jai Instituto Brasil, de linha Jai Master Expert. Ao final, você recebe um certificado internacional da organização Management 3.0. Vem com a gente. Vem fazer um mundo diferente. Nós acreditamos que por meio do aprendizado, nós podemos mudar o mundo.